No braço dessa viola eu quero cantar agora o meu sertão nordestino Eu era muito feliz, porém a sorte não quis e traçou o meu destino A quem matou o meu pai eu jurei que vingaria até que chegou o dia da minha grande vingança Nas catingas do sertão perde minha esperança só deixei como lembrança o nome de Lampião Matei pra fazer justiça dentro de uma delícia com a minha própria mão Fui humano e fui cruel, mas cumpri o meu papel e fui zalei no sertão Padre Cisto me aparou nas horas de agonia junto com a minha gente e minha linda Maria O sucesso que alcancei nas minhas grandes vitórias deixei meu nome na história, nas batalhas que fazia Me tornei um cangaceiro, valente e muito ligeiro, pela força do destino Tive cabana e trabuco, eu nasci em Pernambuco, o meu nome é de fulino Tive amor e fiz poesia, deixei na literatura, amei uma criatura lá no sertão da Bahia Despeço nesta canção, é Curisco e Lampião, cantando com alegria Lampião, cantando com alegria Música 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 Legenda Adriana Zanotto